Olá, meus amores! E aí, gente? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Espero que você esteja bem, que Deus esteja aí no controle de todas as coisas aí da sua vida. Bom, gente, pra quem não acompanha o meu canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Espero que goste, tá? E que você possa fazer parte da minha família. Então, não esqueça aí de deixar o seu like, de comentar e também de se inscrever neste canal, tá bom? Bora ali comigo, gente! Vou fazer ali uma comprinha da semana, bem rapidinha, né? Como minhas seguidoras gostam muito de comentar comigo sempre lá no direct, né? No Instagram, que vai estar aqui embaixo, tá bom? Pra você me seguir também. E elas sempre comentam lá, né? Que eu dou uma sumida boa e volto. Mas eu pretendo estar aqui mais vezes. Então, por isso que pequenas coisas, né? Que der pra gravar, a gente vai gravar pra vocês. Então, bora fazer uma comprinha da semana. É coisa pouca, mas bora comigo. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, é isso, meus amores. Deus abençoe seu dia. O dia que tá assim, ó. Vou mostrar pra vocês como que tá lindo o dia hoje. O dia hoje tá assim, ó. Maravilhoso, né? Não tem nenhuma nuvem no céu, não que eu esteja vendo. Não tem. Olha isso. Tá assim, ó. Passarinho voando pra tu que é lado aqui. Um sol bem quente. E é isso, gente. Aqui onde eu moro, ó. Presta bastante atenção nesse começo de vídeo. Que você vai ver a paz de onde que eu moro. E eu vou mostrar pra vocês o centro da minha cidade. Essa é a paz do lugar que eu moro. Você pode estar ouvindo uma vozinha no fundo. Mas é aqui, ó. Da minha televisão, ó. Tá vendo? Olha isso. E bora lá fazer essa comprinha. E eu vou mostrar pra vocês o barulheiro que é lá no centro da minha cidade. E vejam a diferença, meus amores. Aqui já é o centro da minha cidade. Aí vocês já podem ver, né? A diferença. Ai, ai. Bora lá, então. Bora fazer a minha compra. Meus amores. Já peguei ali um açúcar e um arroz. Eu tô aqui dentro do BH. Mas olha isso. Eu passei ali no açougue. Comprei uma carninha também. Chegava o almoço pra vocês. É uma linguiça e um suave. Gente, meu marido pediu pra eu levar farinha. Olha o preço da farinha. Mãe, eu não entro não, né? 7,98. 6,85. 6,48. 7,48. Super caro. Olha isso. 7,58. E aí ele quer comer farinha. O preço do sabão tá simplesmente um absurdo. Não dá pra levar um sabão bongo ao omo, não. Infelizmente, não dá, gente. Só por Deus. É 14. Levando BH aqui. Que é 11,80. Porque não dá. Pagar 20. Olha só. 18. 19,80. 24,80. Misericórdia. Olha isso. Sabão bongo. De 2 quilos. R$ 26,98. R$ 30,00. Praticamente, né? Não dá. Misericórdia. Meus amores. Enfim, cheguei em casa. Gente, cheguei. Deixa eu contar pra vocês. Eu esqueci que... Eu tô pegando óculos aqui. Eu esqueci que amanhã é feriado. Não sei do que, mas eu acho que é Semana Santa, né? Quinta-feira é feriado. Bom, aí o que que acontece? Lá vai eu, né? Fazer uma comprinha. Gente, é... Foi muito engraçado, né? E eu cheguei lá no supermercado pra fazer uma comprinha pequena da semana, né? Como eu tenho costume de repor algumas coisas, né? Cheguei lá esquecendo que era feriado. Supermercado assim, ó. Fui lá no supermercado BH. Lotado. Muito lotado. Cheio de gente mesmo. E aí, meus amores? Tô lá, né? Quando eu percebi, eu falei... Gente, que que é isso aqui? Vocês viram lá eu mostrando, né? O preço da farinha. O preço do sabão em pó. Gente, o preço fez assim, ó. Pá! Nas alturas. Sabemos que... O Brasil tá difícil mesmo as coisas, né, gente? Mas eles aproveitam, né? Porque é feriado, eles aproveitam. Mas aproveitam mesmo de conforça, né? Aí, bom. A gente tem que comer, tem que beber. Não tem jeito, né? Então, eu trouxe pouca coisa. Vocês viram lá que eu comecei a mostrar pra vocês. Vou mostrar aqui. Agora eu coloquei aqui no sofá. E vou mostrar pra vocês. Só não comprei nenhuma verdura, né? E nenhum legume. E aí, agora eu vou aproveitar que eu ainda tô arrumada. E vou ir lá no sacolão comprar uma verdura, né? Porque não dá pra ficar sem verdura. Então, eu vou mostrar pra vocês, né? O pouquinho que eu comprei. Que foi pra repomê-se, tá, gente? Tem coisas que eu nem comprei. Porque ainda tem ainda aqui em casa. Então, eu não comprei, tá bom? Aí, vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês, tá bom? Bom, meus amores. Como eu disse pra vocês, eu comprei pouco. Muito pouco mesmo, ó. Vou falar aqui cada item, tá bom? Eu comprei esse predileto aqui. Eu só não vou falar preço porque eu não lembro de preço de mais nada. Porque eu nem sei onde que eu coloquei o papel, tá bom? Mas, eu comprei este molho. Aí, comprei dois macarrão BH, né? Comprei alho, gente. Que aqui não pode faltar alho. O alho foi R$1,65. Foi lá no BH mesmo que eu comprei. Comprei duas cabeças só. Porque eu tenho outra ali que eu já abri ontem. Comprei um óleo, né? O óleo até tava barato. Tava R$6,00 e pouquinho. Abaixou muito o preço do óleo, né? Em compensação, o arroz. E o feijão foi lá pros outros, né? Então, eu comprei esse feijão branco aqui. Que tem muito tempo que eu não como, né? Feijão branco. Aí, comprei. Comprei esse açúcar, né? Aí, vocês lembram da farinha? Falei, quer comer farinha, não quer? Então, vamos levar uma farofa pronta. Aí, eu trouxe essa aqui. Que tava mais barata. Tava R$4,00, né? Então, eu trouxe essa aqui. Aí, trouxe um feijão preto, né? Que ele pediu um feijão preto também. Aí, eu trouxe feijão preto. Eu gostei. Essa carne aqui, gente, eu não comprei lá, não. Comprei num açougue que tem do lado ali do supermercado BH. Deixa eu ver o nome do açougue. Eu não sei. É o rei da carne. Aí, tá. Hoje, essa carne lá tá barata. Eu tava sem dinheiro mesmo. Então, eu comprei aqui esse suan de porco. Foi... Ó, pra vocês verem, ó. R$5,00 e R$94,00. Deu o quê? Deixa eu ver aqui se vocês são... São mais... Vocês têm olho melhor que eu aí. Deu quase 2 quilos, parece. Ou 2 quilos. Nem... Não entendi bem aqui, não, né? 0,992 quilograma. Que que é isso, gente? Eu não entendi. Mas... Sei que... Deu 1 quilo mais ou menos, eu acho. Acho que é isso mesmo. Aí, gente... Ele tá... Tá bom demais esse suan aqui, ó. Com bastante carne. Aí, comprei lá também... Essa linguiça aqui que ele pediu pra pôr nessa farofa dele ali, que foi R$4,00. Tá bom? Aí, comprei um pacote de arroz, né? Que o meu tá acabando ali. Comprei um pacote de arroz. E não podia deixar de trazer o sabão em pó, né, gente? Então, eu trouxe o BH. Que foi... Acho que R$12,00. Alguma coisa assim. Aí, eu falo... Parece que eu mostrei pra vocês lá e falei o preço antes lá. Não lembro, mas acho que é R$12,00 mesmo. Comprei esse sabonete Albany. Comprei uma água sanitária aqui pra ajudar esse sabão em pó aqui. E comprei um detergente, né? Que o meu acabou. Aí, comprei só um mesmo. Eu ia comprar dois. Mas, eu tinha que pagar Uber, né? Aqui onde eu moro, gente... Vou virar a câmera aqui pra mim, tá bom? Aí, meus amores, aqui onde eu moro, eu tenho três opções. Quatro opções, né? Ir a pé e andar uma hora sem parar. Ou subir uns 20 minutos andando a pé. Porque a rua é só subida, né? Até chegar no final do ônibus. E pegar o ônibus. Ou fazer a mesma trajetória e pegar o perueiro. Né? Ou chamar o Uber aqui, que não vem na minha porta. Vem na rua de baixo, né? Paralela à minha aqui. Porque a minha rua tá com uma pontinha caída ali. E na descida lá, naquele túnel. No qual eu tenho vídeo aqui, mostrando a rua do túnel. Que é a coisa mais linda do mundo. A enxurrada fez muito buraco lá. Entendeu? Então, os carros não tá passando lá. E foi a mesma enxurrada que derrubou a pontinha ali. E eles até reformaram. Deram um jeito. A comunidade deu um jeito, né? De juntar dinheiro. E arrumar. Porque tinha gente que... Tem muita gente que mora aqui que tem carro e tem moto. Mas, é... A chuva veio com essa enxurrada e desceu tudo de novo. Então, o Uber não vem na minha porta. Vem na rua de baixo. Né? Que é uma rua sem saída. Aí tem... Tem uma rotatória. E eu subo a rua de terra e já saio na minha rua. Entenderam? Então, o que que eu fiz? Eu fui de Pirueiro. Então, lá foi a passagem do Pirueiro, né? E voltei de Uber. Então, lá foi a passagem do Uber. E aí, vocês já viram, né? Nós estamos, é... Nessa correria aí de trabalho, né? Meu marido, ele tá fazendo, né? Um serviço lá no sítio, né? E agora, ele vai receber agora por mês. Então, vai apertar mais pra mim. Então, por isso que eu fico mais repondo, 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 né? E eu trabalho, né? Que vocês sabem, ali com o bazar, né? E com a costura. Então, eu faço tapetes. E vendo... Quem me acompanha aí no Instagram, vem eu colocando lá os tapetes lá. Tá bom? Então, é isso, meus amores. E tô aqui nessa luta aqui, né? No YouTube com vocês, né? É ruim toda vez que tá fazendo vídeo, ter que ficar pedindo pra se inscrever. Mas se inscreva aí, meus amores. Tá bom? Não esqueça de deixar o like aí também, que ajuda muito. E toda vez que eu soltar um vídeo, por causa do like que você deixou, eles vão enviar pra você o vídeo. Porque aí eles vão entender que vocês estão gostando. dos conteúdos da Marta. Tá bom, gente? Então, por favor, deixa o meu like, tá? E se inscreva aí no canal, por favor. Quiser comentar também, comenta. Fala o que vocês quiserem aí, tá? Bom, eu vou terminando esse vídeo aqui com vocês. Foi um vídeo pequeno. Mas é porque eu prometi que agora eu vou estar constante aqui com vocês. Então, se Deus quiser, vai vir muito mais conteúdo, tá bom? Então, vai acompanhando aí, porque vai ter conteúdo de reforma da casinha aqui. Então, vai acompanhando, que vocês vão ver como que vai ficar bonitinha a casinha da Marta, ainda mais pro futuro, né? Mas, já, já, a gente já começou a comprar material e vai dar tudo certo se você deixar seu like aí e me ajudar, tá bom? Então, é isso, meus amores. Eu vou deixando vocês, vou mostrar pra vocês a paisagem lá fora e vou deixando vocês. e até o próximo vídeo. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus, olha. E se ainda não deu certo pra você aquilo que você tem pedido pra Deus, pode ter certeza que vai dar certo, porque Deus é Deus do impossível. Ele vai aonde o homem não consegue ir. Ele faz aquilo que o homem não consegue fazer, meus amores. Então, tenha fé em Deus e coloque todos os seus caminhos na mão do Senhor, tá bom? Então, este é uma palavrinha que eu tinha que deixar aqui pra vocês. Jesus é maravilhoso. Beijo no coração e até a próxima. E aí Você diz que é difícil dizer apenas o que eu estou pensando E você acha que é difícil ver behind meu brilho Eu diria o que você quiser Deixe você entrar em meu coração se você quiser Você pode me perguntar O que você está pensando Obrigado.